E a palavra de Deus diz, antes porém de todas estas coisas, lançarão mão de vós e os perseguirão. E o governo tem dito que nós não podemos mais pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a igreja não vai aceitar. Se esta cena choca você, não vote no PT. Oi, tio. Oi, Pedrinho. Oi. Quantas ganas vai hoje, Pedrinho? Meu pai pediu pra ver quando dá aqui. Aqui, Pedrinho. Ó, vou te dar um perolito. Tá certo, muito obrigado, Pedrinho. Tchau, obrigado. Pior já passou. Vários dias transbordaram, deixando 120 milhões de isolados na Carolina do Norte. Quase 500 mil pessoas estão sem menos e preguiados passam de 500 milhões de dólares. E a palavra de Deus diz, antes porém de todas estas coisas, lançarão mão de vós e os perseguirão. E o governo tem dito que nós não podemos mais pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a igreja não vai aceitar. Se esta cena choca você, não vote no PT. Para a igreja nãocatra, hein? Não vai aceitar. Obrigado.